O Botafogo pode ter uma bela novidade no seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral esquerdo, o Jonathan, recém-prestado pela Almoeria ao Glorioso, está regularizado, apareceu no vídeo e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cando Barbosa e bora pro vídeo. Na tarde dessa quarta-feira, o lateral esquerdo, Jonathan, teve o seu nome regularizado e publicado no boletim informativo da CBF, o famoso BID. Com isso, o atleta está apto a estrear dependendo apenas da escolha da vontade do técnico Enderson Moreira. Desde 2019, sem atuar com a camisa do Glorioso, o atleta recém-prestado pela Almoeria da Espanha terá que disputar vaga na equipe com os laterais Guilherme Santos, Hugo e Lucas Barros. O próximo compromisso do Botafogo, que pode marcar a reestreia do Jonathan, será já no próximo domingo, no dia 8 de agosto, contra a Ponte Preta, às 8h30 da noite, no estádio Newton Santos. E aí eu já quero saber de você. Se você fosse o Enderson Moreira, você manteria o Guilherme Santos, que apesar de fazer um ano ruim, vem de um jogo muito bom contra o Vasco? Você daria outra oportunidade pro Hugo? Você daria uma oportunidade pro Lucas Barros? Ou de cara, você já jogaria o Jonathan no time titular? Eu quero saber, desses quatro, quem seria o seu titular lá no domingo, contra a Ponte Preta, no estádio Newton Santos? Deixe aqui nos comentários e se inscreve aí no canal antes de você fechar esse vídeo. Deixe o sininho das notificações ativado. E é basicamente isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Valeu.